Vamos voltar à matéria com Juliana Maral. No centro da cidade, comércio de portas abertas e movimentação normal para um dia de semana. A ameaça de greve não alterou a rotina da cidade. Não dá para perceber. Se estão fazendo greve, uma pequena porcentagem, né? Mas a questão de ser preocupante, só na questão de se realmente ter, a gente fica sem segurança, né? Embora eles estão reivindicando o direito deles, e a gente entende. Mas quando é a classe policial, a gente fica meio preocupado, porque ajuda a segurança mesmo. Para este office boy, a manifestação da categoria, que gerou engarrafamentos em importantes avenidas da capital baiana, prejudicou a população. De acordo com a legislação, toda manifestação é válida. Desde quando não tem a prejuízo da população. Eu cheguei em casa às 11 horas da noite, saí daqui do trabalho às 6 horas. Atualmente, a polícia militar conta com um efetivo de 31.900 homens em todo o estado. Nove entidades representam a categoria, mas o comando da PM reconhece apenas quatro delas. A ASPRA, Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do Estado da Bahia, que responde pelo movimento, tem 2.280 filiados, o equivalente a 7% dos policiais. Ou seja, 90% dos militares não aderiram à greve. Os manifestantes continuam ocupando o prédio da Assembleia Legislativa da Bahia no centro administrativo. Eles querem negociar melhores condições de trabalho e aumento salarial. O comandante-geral da Polícia Militar voltou a afirmar que não reconhece a greve. Ele garantiu que a Polícia Militar vai trabalhar normalmente nas ruas e tranquilizou a população. É o momento de dizer à população que estamos na rua, estamos policiando e dando a proteção a essa sociedade. Então, não existe esse alarde de falta de policiamento, não existe a greve. É uma situação de conversa e que nós estamos fazendo desde o ano passado através das associações que representam os integrantes da nossa corporação.